Olha, atenção, na imagem do racha, você vai acompanhar comigo uma correria em uma das rodovias aqui do interior de São Paulo. A polícia investiga essas imagens para poder tentar descobrir se essas imagens têm ligação com um acidente gravíssimo que aconteceu nesta rodovia. Um dos carros é um Porsche que pode chegar a 300 km por hora. Preste atenção na reportagem porque o acidente, acidente que teria sido provocado nesta rodovia, pode ter como resultado esse racha que foi gravado minutos antes, tempos antes. Preste atenção, esse carro que está gravando, que tem uma câmera, quando esse carro em alta velocidade passa, ele acaba atingindo a lateral desse carro. Veja a reportagem. O veículo modelo 2014, que custa até 300 mil reais, ficou irreconhecível após o acidente. Motorista e passageiro morreram na hora. Antônio Ademir Capelini Jr., de 30 anos, e o amigo José Elias Anata Jr., de 29, retornavam de uma festa em Campinas. O acidente aconteceu de madrugada, no quilômetro 25 da rodovia, jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, também conhecida aqui na região como a Rodovia da Morte. A batida foi num trecho de reta. Antônio, que dirigia o carro, perdeu o controle da direção e bateu contra a proteção lateral da pista. Com impacto, a defensa foi arrancada e o carro capotou várias vezes antes de parar, mais de 100 metros à frente. Um motociclista que vinha atrás também ficou ferido, depois de bater no que sobrou do carro. Quando o serviço de resgate da rodovia chegou, os ocupantes do carro já estavam mortos. O motociclista foi socorrido com ferimentos leves. Outros motoristas que passaram no local comentaram que os amigos participavam de um racha. Este vídeo, que circulou na internet, mostra a suposta corrida ilegal na rodovia. São dois carros brancos, que aparecem num intervalo de quatro segundos. Eles fazem ultrapassagens perigosas, pela direita. Veja que o segundo carro chega a bater no veículo que faz a gravação. As imagens vão ser analisadas pela polícia civil. Um vídeo postado numa rede social, horas antes do acidente, mostra os amigos a caminho da feijoada, que aconteceu numa fazenda no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas. Segundo a polícia rodoviária, o velocímetro do carro travou. E só a perícia pode determinar a velocidade em que o veículo estava. A suspeita é de que os amigos estivessem a mais de 200 quilômetros por hora.